Mais música com os meninos Primeiramente vou falar aqui de dois caras que fizeram parte desse projeto E graças a ele tá tudo dando certo, né? Que é o meu parceiro Jessê Magalhães, que é bacharel em freelance E também o meu parceiro Boca, que é mais conhecido como Boca Regão Um forte abraço pra vocês, viu? Tamo junto, vamos lá E essa música de trabalho é minha